Música 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 Tem um vendedor aqui se tiver em dia Música 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 Entrando Eu já te assistendi Música 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 A Música Música Bem-vindo ao Gulag. Se sobreviver, você ganha sua liberdade. Você sempre pode sacanhar os desgraçados enquanto espera. Dá uma xingada neles ou acerte a testa deles com uma pedra bem chocada. Presta atenção. Você vai estar lá daqui a pouco. Você é o próximo amigo. Se prepara. Vence essa luta e você volta para a linha de frente. Mas se você perder, já era. Sua vez, soldado. Te viraram do avesso ali. Vamos levar para casa. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. O vendedor aqui, se tiverem dinheiro. E aí Vou ficar no lugar do piloto. Vou ficar no lugar do piloto. Finalmente eu vou te eliminar. Foi. Mede o calibre aqui. Alguém precisa disso? Deixa pra lá. Baixe o calibre aqui. Gás se aproximando. Realocando a zona segura. Aceitáticas. Dizão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabou o tempo, vão para a zona de segurança Seguido por aqui Certo, indo em frente Bante inimigo a cima Estão ocupados por aqui Seguindo Seguindo por aqui Certo, indo em frente A CIDADE NO BRASIL Acabou o tempo, vão para a zona de segurança Encontrei um veículo pra gente, galera Tem um vendedor aqui, se tiverem dinheiro Deixa pra lá Gás se aproximando, realocando a zona segura Radar pessoal aliado acima Armando explosivo Helicóptero marcado, tô indo Vante inimigo acima Armando explosivo Gás se aproximando Acabou o tempo, vão para a zona de segurança Gás se aproximando Gás se aproximando Você está no top 10. Ótimo trabalho. Está chegando. Está chegando. Vá para a zona de segurança. Marcado. Movendo. Por aqui. Movendo. Ali. Estou indo. Cinco permanecem. Atenção. Por aqui. Movendo. Alvo marcado. Acertem eles agora. Alvo cuidado. Já chegando. Nova zona segura localizada. Vem cá chegando. Acabou o tempo. Vão para a zona de segurança. Ataque de dispersão aliado iminente. Fiz eu a vitória. Você pegou o que era seu e fez eles pagarem por isso. Ataque de dispersão aliado. Ataque de dispersão aliada, pode passar por lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.